Quer os amiguinhos que tá de PT, se não tiver digo aquela nem olha pra você Entrei pra boca agora eu tô de peça, de melhor tô comendo várias checa E ela maeta demais, não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca quando o zangão passar de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca quando o brilhinho passar de melota O brilhinho que anda de PT, se não tiver digo aquela nem olha pra você Entrei pra boca agora eu tô de peça, de melhor tô comendo várias checa E ela é maeta demais, não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca quando o brilhinho passar de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fiz pra tereca quando o brilhinho passar de melota E aí JTN Youtube, lança aquela seu puto É, os amiguinho que está de PT, se não tiver digo aquela nem olha pra você Entrei pra boca agora eu tô de peça, de melhor tô comendo várias checa E ela maeta demais, não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a tereca quando o zangão passar de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a tereca quando o Breninho passar de melota O Breninho que anda de PT Se não te ver, digo que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De melota comendo várias de égua E ela é maeta demais, não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a tereca quando o zangão passar de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar a tereca quando o Breninho passar de melota Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola E eu tô de pistola E eu tô de pistola Obrigado.